Vá, fecha as cortinas, eu quero ver você dançar Uma vela pra iluminar o nosso destino Na lareira o fogo queima pra não se esquentar O meu desejo seu, vou combinar Uma garrafa de vinho e muitos carinhos Que lindo, que lindo, salve essa noite E fique mais um pouco, espere o amanhã chegar Então vá, fecha as cortinas, eu quero ver você dançar Uma vela pra iluminar o nosso destino Vamos esquecer dos problemas e dos pudores Lembrei do seu perfume, te trouxe flores Quero te agradar, eu vou te enfeitar Hoje a noite é, salve essa noite E fique mais um pouco, espere o amanhã chegar É, então salve essa noite E fique mais um pouco, espere o amanhã chegar Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E fique mais um pouco, espere o amanhã chegar Salve essa noite E fique mais um pouco, espere o amanhã chegar Espere o amanhã chegar Salve essa noite E fique mais um pouco, fique mais um pouco Espere o amanhã chegar Espere o amanhã chegar Chega E aí O que é isso?